Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Andy, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as configurações atuais que eu estou utilizando na Samsung 4K. Darei foco mais ali referente ao espaço de cores, que é aquele modo de imagem avançado, até inclusive atendendo a pedido de algumas pessoas que pediram aí, deixaram nos comentários, pedindo quais são os tipos de configurações personalizadas ali, de espaço de cores que eu estou utilizando atualmente. Logo de cara sim, galera, eu já digo que para o modo HDR eu estou utilizando o espaço de cores no modo automático, tá? E jogos que não têm HDR eu utilizo personalizado. A gente vai ver aqui se de fato dá diferença, se vale a pena, né? Se compensa fuçar aí nessa opção avançada. Então para galera que está chegando, de repente não está adquirindo aí o seu projetor agora, né? A sua nova televisão 4K e tem dúvida referente ao melhor modo de imagem para estar utilizando, pode até estar dando uma olhada no meu vídeo anterior da calibragem da televisão Samsung KS, né? Ali tem algumas dicas interessantes para você estar configurando a sua televisão e adequando a imagem ali de acordo com o que obviamente vai satisfazer ali a sua vontade, né? O seu estilo de cor. Aqui galera, o que que acontece? Eu vou só dar uma repaginada nas configurações atuais que eu estou utilizando, né? E aí vocês vão ver, né? Se adequa aí ao estilo de cor de você, para vocês. Ó, similar ao vídeo anterior, as configurações de cores atualmente que eu estou utilizando, né? Luz de fundo 17, brilho 45, contraste 95, nitidez 30, cor 75, HDR ativo, contraste dinâmico baixo, tonalidade de cor quente 1, estabilidade de branco. Eu mexi um pouco, vocês podem copiar aí, ó. Espaço de cores, na verdade, quando o HDR está ativo, o espaço de cor, ele não é ativo. Automaticamente a minha televisão faz isso. Eu vou voltar aqui só para vocês copiarem. Eu não sei, mas depois da última atualização da KS, algumas configurações que você deixa, salva no HDR, ela permanece com o modo HDR ativo. Vocês podem ver que aqui já mudou, ó. Aqui eu estou no SDR normal, ó. A luz de fundo já voltou para 20. E aí agora, como não estou com o HDR em execução, ele já vai aparecer aqui o espaço de cores. Vocês podem copiar aí, ó, se vocês acharem interessante, né? As configurações ali avançadas para a galera que pediu aí. Deixa eu tentar dar um foco aqui, beleza? Então, a estabilidade do branco, atualmente eu estou utilizando essas configurações aí, tá? E o espaço de cor, galera? Eu vou colocar uma imagem aqui só para a gente entender a diferença que de fato causa esse espaço de cor. Ó, vou deixar no automático. Deixa eu dar um foco aqui, porque a câmera de celular é uma benção, né? Galera, é o seguinte, ó. Aqui no automático, como vocês podem ver, ó. Automático, informação lá do site da Samsung.com, o que que acontece? Esse modo aqui de espaço de cor, galera, para a galera que gosta de fuçar, mas de repente não tem muito conhecimento, a sugestão lá da Samsung é o seguinte, por que que eles adotaram isso daqui? Alguns dispositivos não conseguem enviar para a sua televisão, ou até mesmo de acordo, quando fala de dispositivo é tudo, é o Blu-ray, é o console, é o Xbox One, Então, alguns dispositivos que não conseguem mandar de fato ali, ou que não suportam a gama de cores, né? De fato ali do HDR ou do SDR normal para a televisão, a Samsung, ela dá essas três opções de espaço de cores, tanto nativo, auto ou personalizado. Então, se de repente o seu console não está mandando ali a imagem com o que é desejado, né? Do seu gosto ali, você pode mexer, tentar fuçar ali nessas três opções. O nativo, pelo que eu entendi, ele vai expandir todos os sinais de entrada, né? Vai deixar as gamas ali de cores nativo mesmo, né? Da TV, para tentar melhorar de fato ali as cores ou a saturação. Então, isso significa que vai aumentar de fato ali. O vermelho vai ficar mais forte, o verde vai ficar mais forte. Eu vou tentar me basear nessa imagem para a gente ver a diferença, tá? Essas informações eu peguei lá no site da Samsung para tentar ajudar aí a galera que não tem o conhecimento, ou que comprou agora a sua televisão Samsung 4K e quer tentar adequar uma imagem bacana. Bom, então o automático, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu entendi, ele vai ajustar a gama geral ali de exibição da TV, né? E vai tratar ali de evitar todo tipo de saturação excessiva. Que é o que basicamente o nativo ali, ele faz quando a gente aumenta. Então, por exemplo, o nativo, você pode ver que o vermelho, ele já ficou muito forte. O rosa, né? Ele já ficou um pouco mais pink. É porque como eu estou utilizando a câmera do celular, a gente não consegue ter um pouco assim a percepção. Então, até vou indicar quando eu postar o vídeo aí no YouTube, né? Vocês aumentarem a resolução do vídeo para 1080p, que é para deixar no máximo ali a resolução para vocês entenderem. Então, você pode ver que assim, ó. No alto, ele vai reajustar, ele já dá o reajuste ali de acordo com a minha TV, o cabo HDMI e o console. Está no automático, está de acordo ali com as configurações do Play. O nativo, ele vai sair do automático e vai forçar a saturação. Pode ver que o vermelho, o verde ali, o azul, já tudo mudou. Algumas pessoas, eu tenho certeza que em alguns jogos, né? De repente, naqueles jogos ali que, de repente, você fala, pô, o vermelho está muito parecido com o rosa, tá ligado? É a saturação, galera. É a saturação. Então, vocês podem mexer nesse tipo de configuração para ver se melhora. O personalizado já fica tudo um pouco parecido com o automático. Mas eu dei uma personalizada aqui, parece que vocês podem perceber que no personalizado, que é a função que eu encontrei, parece que o verde fica mais, né? Fica o tom de verde mesmo, assim, mais estabilizado. Vermelho, vermelho. Azul, azul. Obviamente que tudo aqui, as cores estão bem distribuídas, mas tem ali a diferença da saturação, né? De cada uma, beleza? Eu vou mostrar para vocês a minha personalizada que eu estou utilizando. Então, eu vou pegar uma imagem aqui. Talvez. Ah, vamos pegar aqui do... O que eu quero mostrar para vocês? Se de fato tem diferença, entendeu? O nativo... Ó, essa é uma excelente imagem. Para a gente estar utilizando como exemplo. Deixa eu dar o foco. Ó, automático, ok. Nativo, você pode ver que o verde, lá no fundo, ó. Ó o verde. Aqui, eu estou no automático. O nativo, ele forçou a saturação. Parece que o verde está muito artificial, tá ligado? Não me agradou. Personalizado, ok. Parece que ficou tudo mais real. Parece que deu aquele... O personalizado, que é o que eu utilizo quando eu não estou utilizando a função HDR. As cores parecem que fica tudo muito mais real, tá ligado? Então, essa é a diferença aí, galera. Para quem está com dúvida, ó. Essa imagem é perfeita. Automático, ok. Nativo. Mudou ali. Parece que as cores estão mais artificial, o verde, sei lá. E aqui é o personalizado. Então, vocês podem testar aí para ver qual que é a grada para vocês. Mas por que está mudando isso daqui, galera? Porque é o seguinte. Eu, de fato, eu mexi nas minhas configurações, né? Como vocês acompanharam. Eu vou passar aqui para vocês o modo personalizado. E aí, no final, a gente vai ver se, de fato, no HDR isso causa algum impacto. A minha cor aqui, galera, no personalizado, começando pelo vermelho, ela está assim, ó. 40. Aí, vocês podem copiar aí. O verde. Eu não vou falar. Vocês copiam aí. O verde está dessa forma, nesse formato. O azul. Vocês podem copiar aí. O amarelo. O ciano. E o magenta. Fechou? Então, essas são as minhas configurações atual. Que eu encontrei. Eu mexi aqui. Eu achei que essa ficou mais bacana, né? Para o meu estilo de imagem. Tá? E aí, vocês podem testar aí para a galera que pediu aí o estilo de espaço de cor que eu utilizo. Esse é o meu atual espaço de cor. Beleza? Mas, falando do HDR, galera. Será que isso dá impacto? Vamos ver agora. Executar o jogo aqui em HDR para a gente ver se, de fato, isso dá diferença. Beleza. Eu já coloquei o Residence Redemption 2 aqui, né? Para a gente ver se, de fato, ali as configurações, tanto no alto, no ativo ou no personalizado, dá diferença. Eu, no HDR, estou utilizando no personalizado. A configuração, ela muda automaticamente as configurações, né? Provavelmente deve estar no alto. Ou até mesmo personalizado, mas eu vou mudar aqui. E vamos ver se dá diferença. Bom, aqui, como vocês podem ver, eu já estou no jogo. Aqui.